Ah, nossa, já tô me aquecendo aqui porque eu sei que vai vir coisa perturbadora e bizarra no vídeo de hoje. Mas antes de eu partir pra atração principal, deixa eu falar pra vocês a respeito de uma parada que também é bizarra e perturbadora. Presta atenção, você já ouviu falar de um jogo chamado Agony? Pois bem, caso ainda não, fica tranquilo que eu vou resumir pra vocês, tá bom? Bom, basicamente, galera, lá no ano de 2018, foi lançado este game chamado Agony, que no caso se tratava de um jogo em primeira pessoa de survival horror. E muitas pessoas o consideraram como um dos jogos mais bizarros, desconfortáveis e perturbadores que a internet já havia visto. Inclusive nessa época aí, o próprio MaxMRM chegou a trazer uma gameplay aí dos primeiros 50 minutos desse game aí, mostrando um pouco dos horrores que você pode aguardar pela frente. E pelo visto a galera se amarrou bastante no game, tanto que atualmente estão desenvolvendo uma continuação dele, intitulado como Agony Lords of Hell, também traduzido aí pra Agonia, os donos do inferno. Pois é, pra vocês que aí são fãs do primeiro game e ainda não sabiam, sim galera, de fato essa sequência está sendo desenvolvida e os criadores do game decidiram criar aí uma página no site do Quickstarter, que inclusive está bem próximo do final da campanha. E caso a meta mínima seja batida, eles vão conseguir verbo o suficiente para finalizarem essa sequência. Nessa página em questão, que inclusive está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, você pode ler mais a respeito aí de todas as informações necessárias e disponíveis a respeito do game, e além, é claro, de um trailer mostrando como será esse jogo de estratégia em tempo real que se passará no mesmo universo de Agony. Inclusive, todos os apoiadores têm direito a uma demo exclusiva providenciada por essa galera aí, tá bom? Então se você é fã do primeiro game ou se você já ficou bastante intrigado com essa questão, vai numa conferida que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Novamente, o link está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. E aí, tem coragem? Bom, eu espero que sim, até porque eu estou criando bastante coragem também para jogar este game que estamos prestes a ver aqui, que no caso é um jogo feito aí pelo mesmo criador do Sonic Ribs, que é um jogo que eu já trouxe aqui no canal e que, pelo visto, vocês adoraram. Até porque se trata de um dos jogos mais desconfortáveis do Sonic que eu já trouxe aqui no canal. E apesar deste game em questão não ter absolutamente nada a ver com o Sonic Ribs, eu tenho certeza que ele vai ser tão desconfortável, se não mais desconfortável quanto. Eu não posso falar muita coisa sobre o game porque, bom, eu preciso mostrar para vocês, porque eu também tenho muitas perguntas aqui, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora partir aqui direto para o que interessa. Ok, galera. Como vocês podem ver, eu estou aqui agora na página do game que foi desenvolvida, inclusive, pelo RabbitX, como eu já falei para vocês, o mesmo criador do Sonic Ribs, tá? E nessa página do game aqui, temos o título PS1 Emulator RX V1.4 Hillhog. Eu sei, você tem muitas perguntas, mas calma lá que eu já vou explicar, tá bom? Como você pode ver nessa foto de capa, aqui no fundo, no caso, né? Temos aí um PlayStation 1, é basicamente um emulador de PlayStation 1, tá ligado? Esse consolezinho que vocês estão vendo aqui. Só que temos aí uma espécie de bootleg de Sonic, ou seja, é basicamente você pegar essas duas bizarrices e colocar junto. Só que isso aqui não encaixa, a não ser que isso aqui fosse um PlayStation, talvez, mas enfim. É basicamente um emulador de PS1 alterado com uma room hack, uma espécie de ISO bugada, hackeada do Sonic, um jogo perdido do Sonic, por assim dizer, né? Bom, aqui temos algumas informações, no caso, em breve será lançado o emulador. E eu baixei esse suposto emulador aqui, então vamos dar uma conferida pra ver o que diabos temos nesse emulador aqui. Será que ele vai ser melhor que o PSX? Ou que o EPSXE? Ou até mesmo que o DuckStation? Duvido muito, mas vamos descobrir. Ok, galera, eu mal abri o game aqui e eu já tô intrigado e minimamente desconfortável com o que eu tô vendo aqui agora, tá bom? Temos dois arquivos, no caso, o Rio.exe é o jogo que a gente tá prestes a ver, né? Que tem esse Tails aí todo putrefato, todo podre, cheio de veia e podridão e podre na cara dele, tá ligado? E temos isso aqui também, que é a capa do jogo do Sonic que a gente tá prestes a jogar aqui, no caso, esse Hill Hog aqui. Olha que coisa bonita, véio! Somente para adolescentes aqui, ó, 13 anos pra mais, tá ligado? A capinha tá bem fiel, inclusive. Cara, parece muito uma capa, véio, daqueles discos de demo, tá ligado? Do Playstation, que era aqueles CDs lá que tinha um monte de demo de vários jogos. Enfim, não sei se vai ser a ideia dessa parada, mas vamos abrir o game e vamos descobrir neste exato momento. Porque eu quero tomar susto... Ok, já tomei o meu primeiro. Perfeito, ok, muito obrigado, já conseguiu ir bem, tá? Bom, temos aqui essa tela, aviso. Sonic, Terrediog e todos os seus conteúdos são da SEGA e da Sonic Team. O Core... não, o Core? O Core tá aqui também? Ixi, Maria lascou, véio. Tá, basicamente tá falando da mecânica e tudo mais, que não deve ser vendida. Permissão para usá-lo não é requerido, já que você precisa dar crédito... De quem tá envolvido nesse projeto. Tá, ok, vamos apertar qualquer tecla pra continuar. E eu gostei que tem umas plaquinhas vermelhas remetentes ao Sonic Generations, aquelas plaquinhas de morte lá, que se você cair no buraco você morre, né? Bem parecida com isso, né? Eu já tô me sentindo meio ameaçado por este game. Tá, ok, eu já imaginava que ia ser alto, mas não tão alto assim. Então, o susto não foi tamanho tão grande. Tá, isso me pegou surpresa. Ok. Temos uma tela de título aqui de uma cidade abandonada, explodida por uma bomba atômica, sei lá. Tô tirando isso aqui do meu rabo. SEGA 1992, Rabbit X. E dá pra ver que o jogo tá meio tridimensional, tá ligado? Obviamente pra simular uns gráficos mais... da época do PlayStation 1, né? Porque tinha jogo 2D no PlayStation 1, que tinha uns gráficos 2D e 3D ao mesmo tempo. Tipo, você já jogou Hércules no PS1? Você vai entender do que eu tô falando, né? Eu acredito que seja a proposta do game, né? Ok, esse Sonic definitivamente era 3D. Tá, ok. Temos três mapas aqui no caso. No Way, No Way, No Way, né? No caso, esse No Way aí é referente a... Cara, se você pegar o Sonic Knuckles, que é o complemento do Sonic 3D Knuckles, no caso, só o Sonic Knuckles e colocar no Sonic 1, você vai abrir o jogo do Blue Spheres e vai ficar aparecendo esses mesmo No Way aí, tá ligado? Esse é o tipo de referência que eu pego e só fico jogando no ar pra vocês saberem, tá? Bom, Sonic não está presente, obviamente. Temos Tails, Knuckles e Eggman. Vamos começar pelo Tails aqui. Se é que vai ter mais coisa, né? Vou descobrir depois. Ó! Tô curtindo essa Green Hell Zone. Versão rap, loucura. É nóis, é nóis, é nóis. O cara, o cara, o cara, o cara. Ó, dá pra fazer um rap louco aqui, cara. Deixa eu já voltar pra trás aqui, porque sempre tem coisa, né? Tá, o Tails, ele não pode voar, basicamente. Tem uma estética toda diferente disso aqui, né? Tipo assim, tem um ícone do Tails bizarro ali, parece mais aquele... Aquele ARG lá... Nossa! Às vezes o botão de pulo não responde, isso me preocupou um pouco, mas enfim. Bom, o Tails, ele só dá spin dash e pula, tá ligado? Bem padrãozinho. Parece que eu tô numa espécie de cemitério, tá ligado? Porque tem um monte de crucifixo aqui, nesse lugar todo podre e triste e trágico. Parece que eu tô jogando, sei lá, o Sonic 4 de Super Nintendo, tá ligado? E tem quatro bloquinhos ali em cima que deve ser pra itens que a gente vai pegando. É o que é Cassie Levani, a versão Sonic, velho. Um rec... Tá, esse é o Sonic. Sonic! Dá uma penteadinha aqui, eu sei que é difícil. Às vezes o cabelo acorda meio selvagem, acorda meio... Tá, eu achei que ia vir alguma coisa, não veio. Ok, menos mal. Beleza, vambora. Eu acho... Mano... Eu tô tentando entender o que que tá nessa... Nessa... Nessa lápide aqui, né? Acho que é uma lápide isso aqui, mas sei lá. Nossa, parece que tem umas paradas que eu não consigo nem discernir o que que é, tá ligado? Tá, o Tails agora ele parou de correr tão rápido. É, nem enterrar que é bom enterraram, né? Deixaram pra fora mesmo porque ia dar muito trabalho. Parece que tem um bicho pendurado aqui, um monte de bicho, né? Mas isso aqui é os flicks mortos no chão, né? Claramente é uma simulação do Sonic.exe original, né? Só que aqui tá bem diferente, tá ligado? Tá, aqui ficou mais podre. E o Tails agora não consegue mais pular. Ele só tá andando aqui. Eu acho que vai aparecer uma paradinha não muito interessante na nossa frente, né? Mas vamos descobrir. Tá, eu tô... Eu tô calmo, eu tô calmo hoje. Pelo menos eu tô um pouco mais tranquilo do que o normal, tá ligado? Vamos lá. Ah! Sonic! Soniczinho, você tá meio sujo, velho. Tomou muita groselha, velho. O vinhozinho caiu em você, mano. Olha pra mim não, filha da mãe. A boca dele abre igual o predador. Que merda foi essa? Caraca, o íconezinho do Tails tá assustado agora, tá olhando pros lados, mano. Tá em choque! Tá em choque, mano! Isso aqui tá parecendo um pouco Clock Tower, mano. Não sei porquê, velho. E talvez um pouco Doom também, né? Porque o Doom, quando você vai tomando hit ou vai ficando mais, sei lá, danificado, em questão física, o íconezinho do cara vai mudando também, né? Deve ser pra simular isso aqui. A gente tá numa espécie de castelo ou numa parte dentro do cemitério, uma parte interna, porque tem umas paredes no fundo agora, né? Então a gente entrou em algum lugar, velho. O Sonic com esses poderes de Kaioken tá complicado, hein, mano? Pô, Sonic, a gente tenta defender que você não foi uma cópia de Dragon Ball, mas você também não capricha, né? Uma mola! Gostei dessa animaçãozinha de giro do Tails. Amei de paixão, cara. Vamos lá que eu tô com um pouquinho de medo. O jogo, ele tá absurdamente bem feito, esteticamente falando, né? Vamos combinar, gente? Isso aqui tá bizarro, pra dizer o mínimo. Tá, parou a música. Vai dar um susto agora, imagino, né? Agora! 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 Meu Deus, eu perdi o momento do susto e eu consigo pular ainda? Consigo. Pelo menos dá um efeito sonoro meio diferenciado, né? Meio 3D, tá ligado? Morreu! Morreu, cara! Meu Deus! Ele vai vir atrás. Ai! O quê? Eu tenho que pular? Peraí, o que ele tá... O que é isso? Tem uma mola ali... Ah, ele tá contando! Meu Deus! Ele tá contando, ele vai... Ele vai atrás da gente! Eu tenho... Pula! Pelo amor de Deus! Tá, eu acho que se eu não chegar em algum lugar dentro desse tempo... Nossa, parece que eu tô na fase do Mario 1, mano. Que diabo é isso? Ah, eu não vou chegar. Vai, tem isso. Corre! Corre, diabo! Morri, 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 morri. Morri pra caceta. Ele tá vindo atrás, né? Passa! Ai, que desespero! Que desespero! Nossa, eu vou muito morrer aqui. Eu vou muito mamar, velho. Vou mamar forte, velho. Ai! Ai, ai, bati o pé. Ai, bati o meu pezinho. Ah, caceta! Ai, ai, eu machuquei o... É, o Tails foi jantado pelo Sonic. Meu Deus! O estrago foi feio, meu nobre. Meu Cristo, velho. Tá, eu posso... Tá, agora a gente vai pra fase do Knuckles. Tem uma lápide. Eu não identifiquei o que é. Tails... É o Tails na lápide? Sinto muito por isso, amigo. Imagino que seja o Knuckles falando, né? Você encontrou algo engraçado nisso? Sua aberração. Aberração. Por que você não salvou ele? Qual é a sua desculpa aqui? Você não é um herói. Você é uma fraude pra mim. Um covarde que corre dos seus problemas. E três de você tem... E aí você tem a prova. A maior prova. Prova do quê, mano? Que ele era um azarado que não sabia voar? A única função ideal dele ele não tinha. Ou disse covarde. Ah, ele tá falando com o Sonic. Eu achei que era o Knuckles falando com o Sonic sobre o Tails, mano. O game me fechou. Gerenciador de tarefas, tá bem? Você tá vivo? E se eu abrir de novo? Será que vai queimar meu PC, cara? Será que vai queimar meu computador? Será que era só isso por enquanto, pelo menos? Porque eu sei que o jogo tá sendo desenvolvido, né? Pode ser que essa seja uma demo, né? Igual o Sonic Ribs, que teve algumas versões, né? Eu vou tentar escolher o Eggman, no caso, né? Vamos ver se muda alguma coisa. Nossa, esse barulho é muito mais alto do que o normal, velho. Vocês não vão ligar. Parece que aparece alguma coisa na cara do Sonic, né? Não, aqui volta ao normal, velho. Ah, ok. Será que tem como fugir com o Tails, mano? Eu não faço a menor ideia, velho. Não faço a menor ideia. É, galera. Pelo que eu verifiquei aqui, não tem como você fugir desse Sonic, tá? Aparentemente é algo mais escriptado. Ou talvez a fase seja muito mais longa, num nível que você fica impossível de escapar, tá ligado? Pelo que eu vi aqui no YouTube, não tem como escapar. Mas, cara, isso aqui se tratando de uma demo de uma parada, tá absurdamente desconfortável. E eu adorei como eles mesclaram uma vibe mais VHS e tudo mais, mais retro. Porque isso aqui se torna parcialmente um ARG, basicamente, né? Ele meio que mescla um ARG com um jogo de Sonic, né? Então, um ARG do jogo do Sonic, que, na verdade, já é um ARG, porque por causa da lore e tudo... Loucura demais, né? Mas, enfim, achei bem interessante, tá? Obviamente só temos uma fase aqui. Vamos torcer pra que as duas outras sejam tão desconfortáveis quanto essa. Porque, cara, a atmosfera disso aqui, pra mim, já vendeu tudo, tá ligado? Me senti, sei lá, em Silent Hill, por exemplo. Eu espero profundamente que vocês tenham curtido bastante esse vídeo. Senhoras e senhores, novamente, me falem aí nos comentários o que vocês acharam dessa doideira, tá? E, obviamente, que eu não podia deixar de agradecer os nossos queridos patrocinadores aí, os membros do canal, gente. Um beijão pra todos vocês. Muito obrigado. Vocês estão passando agora do ladinho da tela. Aqui, ó. Beijo pra você. Beijo pra você. E pra você também. Tchau, tchau, tchau. Enfim, galera. Dito isso, eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Novamente, muito obrigado por terem assistido até aqui. Valeu. Falou até mais a nós e... Tchau.